Música Estrada Direção Farol, BESIC Residência, Presidente da República, TACA Provisório, BAM Movimento, Transporte Público. Música Então, temporariamente, quando encontro Ruma e a Residência, talvez direção ou estrada a cidade de BEM, que a possibilidade de que ele taca, taca. Ou não seria, e teria a identidade de CERA. Ele é o Presidente da República, o Primeiro Ministro, ou Presidente do Parlamento, ou Presidente do Tribunal de Recursos. Talvez, você sai da cidade de BEM, que ele considera que ele é escolhido a cidade de BEM, que ele taca, temporariamente. Lá significa permanentemente, temporariamente. Mas, a situação é um balo, o tempo balo que sente de que a TACA. A perda é louca? É louca. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Há, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, o tempo é louca, o tempo é louca, o tempo é TACA. Estrada Né, TACA, Háhuia Fulan Agosto, Tóia Fulan Outubro, Nevejetan Segurança, Júsi Unidade Especial Polícia, onde destaca posto ida e a farol. Napoleão Xavier, benvinda, Ximénez, Xiamen.